O Flamengo versão 2017 todo mundo já conhece. A equipe está invicta na temporada. São 10 vitórias em 12 jogos. Tem o melhor ataque do Brasil entre os times da Série A. Os gringos do elenco ganharam as capas de jornal na América do Sul. E o rubro negro ainda estreou na Libertadores com uma goleada. Mas e o adversário desta noite? O início de ano da Universidade Católica não é bom. O time ocupa a 11ª posição no Campeonato Chileno. São quatro derrotas e apenas duas vitórias. Mas na Libertadores deu um belo cartão de visitas para o Atlético Paranaense. E foi buscar o empate no fim do jogo na Arena da Baixada. O Flamengo ligou o alerta. A Libertadores é um campeonato totalmente diferente dos estaduais. É um campeonato que a gente não pode dar mole. A gente não pode dormir, falando já na gênera do futebol. O exemplo, claro, foi o Atlético Paranaense. Lá abriu dois gols de vantagem. Em cinco minutos eles conseguiram empatar. Então a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar concentrado. Em dúvida vai ser um jogo dificílimo. A Católica não começou bem o Campeonato Chileno, mas é o atual bicampeão chileno. Tem uma equipe talentosa, muito comprometida, com uma versatilidade de jogo bastante interessante. Uma equipe que não desiste em momento algum. Provou isso na estreia jogando lá no Paraná contra o Atlético Paranaense. Uma partida que estava praticamente definida. Eles foram buscar o resultado em dois, três minutos. Líder do Grupo 4, o Flamengo disputa a primeira partida fora de casa nessa Libertadores. O elenco se prepara para um clima hostil em Santiago. E sabe que esse é mais um dos desafios da competição. Se tratando de Libertadores e jogo fora de casa, o catimbo é maior, né? É um jogo bem pegado. Nossa equipe é muito técnica. Tem que buscar os espaços e não dar chance para o azar. Entrar bastante concentrado para fazer um grande jogo e buscar os três pontos. Cara, a gente não vai mudar o jeito de a gente jogar. A gente já tem um jeito de jogar desde o ano passado. A gente vai continuar jogando do jeito que a gente joga aqui ou em qualquer lugar do Brasil, do mundo. O Flamengo é grande, tem que se impor mesmo onde for que for jogar. É claro que a gente não vai se expor, dar a cara lá em cima para bater, para a gente tomar os contra-ataques. Porque a gente sabe que o time deles tem jogadores rápidos na frente. É Libertadores. Fora de casa, os rubro-negros reconhecem que até o empate pode ser um bom resultado. Vale a liderança e a invencibilidade na temporada.